Rapaz, eu tô com medo de gravar, e o pessoal dizia que eu tenho que te levar agora, eu tô com samba. É, tô com medo. Tô. Com medo de passar o cachorro, eu pensava, não, vai, tá tudo legal. Ó, ó. Sensacional, o jeito que ele faz comigo é fora do normal. Estou na zona de perigo, foi um beijo que... Tu segura isso aí, irmão, tu segura? Vem ser tão mais sensível, vai, vem chor... Aí, com amor. É, vem, vem, tempo, è, vem, tempo, é, vem, tempo, é, vem! Vem ser tão mais sensível, vai, vem chor... Vai chegar! É, ó. O arroz ali Ô mulher Ação é uma mulher Gostos Vem jogando Eita mano Olha aí Ô meu Rivena Tira agora Cheja Eita coração Obrigado Riven Pração é Ravos Sensacional Do jeito que ela O seu parece com o vosso amado Parece um pouquinho O seu parece com o amor Vem deslizando Eita coração Ela me fez mais Vem Vem sentando Gostei Chora mãe Vem deslizando Eita coração Eita que delícia Segura Segura Olha aqui gente Vem joga 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 Ah, não, não, não E o caminho Que isso, hein? Manda pra cá, não, hein? Manda pra cá, não Pode parecer, hein? Vem, pra ver o próprio Sucesso Vem, pra cá, não, não Vem, pra cá, não, não Vem, pra cá, não, não Olha essa paixada, galera Cadê o povo? Cadê o povo? Olha esses cristãos Vem, pra cá, não, não Vem, pra cá, não Vem, pra cá, não Vem, pra cá Essa carreira Tchau Oi, gente Bárbaro Vem, te Vai, me Vem, pra cá Apesar Assustou Oi, gente Alô A caminhão do grega eu tô queimou Eu sou a barriga do professor No prontinho ela me chamou Só me faz uma peça cansada Por que eu me chamo de mamar De mamar De mamar De mamar De mamar De mamar É mais um crime desesperado Ai, leva o madeiro de joar Vem mulher Já pode, já pode, já pode Vem uma galera do marketing pesada aqui no telefone Eita, eu tô vendo vocês, hein? Tá gravando, né? Tu tá ao vivo? Deixa eu ver Olha como eu tô bonito Tô bonito, pai? Oi mulher Eu já importo teu celular, viu? Oi Vocês estão no Brasil? Vai Chama, chama Daqui a pouquinho vai ter vários sorteios de moto, zero quilômetro Inclusive vamos começar por esta daqui, hein? Daqui a pouquinho vai ter um sorteio O senhor tá sabendo desse sorteio? Não faz isso não, meu filho Vem assim, bora Vem, ó Chegou na hora certa Tu te livrou, viu? Tu te livrou Vamos embora, gente Acabaram de fazer as compras Obrigado, viu? Obrigado Joga Marci, bora, Marci, bora Hoje é o dia Meninas Classe, bora Tchau Meu amor Vem, a câmera dá um abraço Que não vai mais ajudar Não provoca as amigas Só faz me difama Mas eu tenho, mas tenho Olha a galera chegando Olha a terceira do carro, gente Que bom que vocês me erram Cadê a minha cama? Assustei, pelo amor de Deus Ai, ai Quero vir, quero vir Ai, ai Joga Vem, vem assim bora, meu filho Vem vaga Vem, eu olho seu carro Vem, eu olho sua moto Eu olho sua moto Só do real Só do real Tá Ô, mano Que eu mais contigo do chão Olho de saco Eu olho, viu? Se eu quiser eu até esquento Enquanto o senhor tá lá fazendo as compras Vá Eu vou ficar aqui esquentando E de bandido Tá Eu tô chamando de gostoso De sapato e de mano Eu vou cair o teu gemido Do que eu faço bandido Passo, meu amor, passo Passo Seja bem-vinda É a galera chegando de longe Quem é esse que não se põe? É um Uber Um Uber da Bahia Um Uber Ei, meu nego Que isso, véi? Que Uber é esse, Jesus, hein? Joga a Bahia, véi, jogue Joga a Bahia, véi, jogue Você vê lá do Pelourinho Joga mais, meu Se entregue Vai Vai Vendo, meu amor Vendo Deixa eu me ajeitar E todas as nossas conversas os alunos que te dão Ai, 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 ai Ai, 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 aluno Ah, ai, aluno Ai, ai, aluno Um beijão, um beijo, um beijão, um beijo No beijão, um beijão, um beijão, um beijão Ai, aluno Praiv bordo Seu beijão, um beijão, um beijo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Que pedaço, né, vem? Ô, carnaval Chá, não vai já? Hoje é o dia de chá na promoção Ó, tá na agenda de vocês aí, ó Próximo mês também vai ter esse dia especial É o dia que abaixa tudo É tudo mais barato É tudo mais barato É o dia que abaixa É o dia que você encontra a promoção Até essa maca Oi amor Vem cá, vem cá, peraí Ela tá em dúvida Vem cá A gente tira de lado, é bom que ninguém vê Vem cá Vem cá